Bom, quero oferecer esse vídeo aí para a rapaziada de Pontes e Lacerda, velhos amigos do Brug, velhos de Del Pige, hein, rapaziada? Quero oferecer aí esse vídeo, primeiramente, para o Andrezão, também para o Rodrigo Sarras, Misael Base de Ouro, Andrezinho Batera, Paulão do Teclado aí também. É nóis, valeu, um abraço. Abertura 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 Abertura